Oi gente, bem-vindo de volta no meu canal. Tô começando esse vídeo de manhã e eu acabei de acordar e hoje vou mostrar o meu dia para vocês. Geralmente a gente acorda às 6 da manhã e vai treinar. E hoje eu acordei às 6 da manhã e a gente decidiu ir treinar de meio-dia porque a gente tá muito cansado e a gente não ia conseguir dar o nosso melhor. Então a gente decidiu ir treinar de meio-dia e eu vou mostrar o meu dia para vocês, o que a gente faz no nosso dia, desde manhã até a noite que a gente atende o nosso delivery. Eu vou mostrar a nossa rotina e tudo mais. A primeira coisa que eu faço no dia é levantar, tomar água com a mão, hoje é só água, aí eu lavo o rosto, tiro essa curiosidade da minha pele. E aí eu troco de meu pijama e eu faço a meditação no dia também, lento e tudo mais. E aí depois eu começo o dia. E aí 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 Da, E aí E aí E aí E aí E aí não desce, não consigo assim, só no meio da comida com muita comida assim, bem pequenininho, um pedacinho eu como mas não sei, de um tempo pra cá assim, eu não tô muito aí pra ovo não tô gostando muito de comer mas a gente não come só o que a gente gosta, então esse ovo aqui eu coloquei chimichurri chimichurri, sabe como eu falo? em cima aí ficou mais gostosinho deu um gostinho bom às vezes eu coloco orégano queijo por cima mas ainda fica dando saudável quando coloco queijo, né? porque é gorduroso o queijo mas dá pra comer tá bom esse pão é bem bom também, meu tá bom? bom pra caramba bem eu odeio quando tu morde uma bola de sal o ovo sempre fica eu não consigo eu mexo, mexo, mexo sempre fica uma bola de sal no ovo sempre eu cozinhei batata doce na panela elétrica porque é bem rápido, meu 20 minutos tá boa tá boa a batata e aí acho que eu vou comer só metade dela porque ela é ela é gigante pensa numa batata doce grande é grande? não dá pra comer sozinha espirrou tudo aqui espirrou tudo aqui e aí depois a gente vai na academia meio dia e aí eu vou já passei todos os vídeos do celular pro computador e agora eu vou passar tudo pro editor de vídeos enchei minha garrafa de água meu galãozinho essa água de ontem tem que tomar água tem que tomar água já tomou água hoje? não tomou vai tomar porque a água é vida vai agora agora vai lá tomar água olha só toda poderosa com roupinha nova você tá filmando? oi Paul o que você tá fazendo? tá filmando? oi bora pra academia? bora camaromba? gostou? gostei ficou bonito caramba partiu a academia? partiu com sono? a gente nem tá treinando antes da manhã agora é meio dia eu tô com sono a gente parou pra calibrar os pneus do carro oi? oi oi tudo bem? chegamos bora puxa ferro eu tenho que ficar mais marom do que eu já sou não tem nada aí não tem nadinha nadinha olha eu sou bem maromba já vocês que não veem é que tá por dentro o dedo do pé que é grande é que meus núcleos estão por dentro por isso que as pessoas não veem ah é só que eles não tão treinados ainda a gente treina aqui nesta academia top top bora bora ah é acabou de começar bora bora Vamos lá. Já treinamos. Cansou. A chuva para o mar. Doideira. E hoje a gente treinou perna. Perna tomou. Molengas. E agora a gente vai para casa para almoçar. E de tarde. E de tarde. Até amanhã. Estou descendo ali na casa do Davi. Com as minhas traias. Com as minhas coisas. Garrafa de água. Uma bastante água. Minha mochilinha. Bem pertinho. Ele mora no rio de cima. E ele mora ali embaixo. Então indo lá. Já que eu estou descendo aqui. Conversar com vocês. Estava. A gente estava conversando. Que a gente anda muito cansado. Assim de momento. Porque é o dia todo. Ele principalmente. Porque ele trabalha com a mente. Ele é programador. Então durante o dia trabalha com isso. E aí sai. Sai às seis horas. E já vem para cá. Para o Delivery. E aí a gente acorda às seis da manhã. E aí está indo treinar também. Está bem cansativo. E aí a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Porque está bem cansativo. A gente dorme todo dia muito tarde. Por conta. De o caminhão passar. A gente dorme muito tarde. Por conta do Delivery. Porque depois que termina. A gente tem que limpar tudo. Isso vai tempo. Limpeza vai tempo. Quem faz isso sabe. E aí a gente. A gente dorme tarde. Acorda cedo. Né. Às vezes na hora do almoço. A gente tem compromisso também. Hoje a gente foi treinado. Mas estou bem cansativo. Assim. Ativamente. Cheguei aqui no. Como é que chama isso? No teu canto. Cheguei aqui no canto dele. E aí eu vou ficar aqui. Mas antes eu vou comer. Vou pegar meus balões de 22 anos que eu fiz. Essa semana que eu fiz. Ele me deu os balões e guardou no quarto dele. Viu uma coisa dessa? Vai. Que é isso? Que é isso? Eu gosto de batata. Deixa eu ver se está bom. Não, ficou muito legal não. Tá bom. Mas tem uma coisa de farinha. Vocês estão preparados? Porque eu vou mostrar. Estão preparados. Estão preparados. Olha só. Olha só. Olha isso. Olha essas coisiquinhas. Olha essas coisiquinhas. Essa aqui é a mãe. Que não deixou pegar. Ai, com licença. Não me lambe que tu lambe a bunda dele. Com licença. Sai, 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 sai. Sai daí, mulher. Qual que eu pego? Vou pegar esse aqui. Vou pegar teu filho. Que som. Sai, mulher. Sai, mulher. Está mijando? Não. É muito fofinho, né? Vai dizer? É muito fofinho? Olha. Está lamendo xixi. Depois ele lambe a gente. Ai, minha perna. Ai, minha perna. Está doendo? Está doendo? Você está pisando. Essa aqui é a feira. Mas magrinha. Ela está de olho aberto até. Está fazendo xixi? Ai, cantinha. Ela está com uma feridinha. Tu quer aparecer ali? Olha lá. Só não me lambe, não. Você pode chamar xixi. Vou começar. Quer dizer... É, vou começar, né? Porque antes eu só passei os vídeos. São, não se divertiram. Não se divertir. Não se divertir. Não se divertir. É, ela é fácil. São, não foi... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem de mais de vermelho para a minhateria. Então é assim? Você vai na academia e depois come o chocolate? Não, estou gravando É muito bom Eu estou tentando subir o vídeo no YouTube e não está indo Não está nem carregando o vídeo Tudo bugado, né? O que você me diz? Isso é culpa sua Ele falou para eu subir pelo Mac Mas aí vai ter que passar o vídeo Vai ter que... Ah, não, né? As pessoas que querem tudo fácil na vida, olha É bug do YouTube? Não é, mas tenta por outro navegador, vai que funciona Eu vou esperar a carga Senão eu vou programar amanhã Vocês esperam Eu não vou esperar Não, você não Vamos para os meus amigos inscritos Agora a gente está subindo lá para a minha casa Para a gente começar o delivery, né? Minha casa é muito longe da casa dele Daí a gente vai de carro A gente está subindo um pouco mais tarde Mas já anoiteceu Tentei programar o vídeo e não foi Minha eu vou tentar de novo Eu já não tenho paciência para ficar esperando Essa criatura aí nasceu prematura, só pode Nasceu com três meses Porque é uma pessoazinha impaciente Não, quando as coisas demoram Quer dizer que não está dando certo Então você para Brincadeira, você tem que persistir até o final Mas para isso tem que ter muita paciência Porque eu não tenho Olha, já estamos chegando É a pessoa mais impaciente que eu conheço Chegamos Chegamos, agora é partir o delivery Enquanto não vem pedido Estou trabalhando E eu estou aqui Esperando E é isso Oi Ai, não está escutando Está de fone Nas orelhinhas E o que tem? Está falando a minha orelha? Estou 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 falando que a tua orelha é É a orelhinha Cada uma Quase finalizando o meu dia já Quase finalizando esse vlog Que deve estar grande E a gente está aqui esperando Vim pedido hoje Agora já é praticamente 11 horas E a gente está aqui É 11 horas, hein? Uhum E hoje não teve nem pedido A gente não vendeu nada Ele saiu e está trabalhando A gente já foi no mercado Voltou Comprou umas batatas Para nós comer E o teu pé Não é nada Não é nada Não está pedindo E E é isso A gente comeu batata Tomando o meu iogurte E hoje E a gente não vendeu nada Nada Está triste? Estou E é isso Esse foi o nosso dia Espero que não Não fique tão grande Esse vlog Vou passar de meia hora Esse vlog Grave o meu dia inteiro Mas é isso Não esquece de ter Deixar aqui na curtida Inscrever no canal E Bora Pra Cima Que é o meu dia É sexta-feira E é isso Você vai copiando Esse Bora Pra Cima? Esse Bora Pra Cima é meu? Claro que não Eu que sempre falo Nos meus vídeos Falo nada Sim Tu nunca falou Bora Pra Cima É sempre eu que falo Tenho minhas dúvidas Não Claro que não Tu nunca falou isso É sempre eu que falo Olha Está aqui trabalhando Com esses Códigos coloridos Ah que bonito Não é? Eu estou bem cansada E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau